A Polícia Civil de Parnaíba pediu a prisão preventiva de Antônio José Gomes Sampaio vulgo Toninho Cabelereiro, acusado de assassinar a bala o ex-presidiário Welson Rodrigues do Nascimento, de 35 anos, conhecido por Timon O crime aconteceu no dia 26 de novembro, no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba Toninho Cabelereiro foi preso em flagrante, portando um revólver calibre .38 com várias munições, no último sábado em Tutóia, no Maranhão A arma, possivelmente, seja utilizada para matar Timon Logo após o homicídio, nós mobilizamos toda a Polícia Civil e a Polícia Militar no sentido de capturá-la ainda em flagrante delito Não foi possível e sábado nós tivemos conhecimento de que ele se encontrava no estado do Maranhão mas fora do estado de flagrança Nós mobilizamos também a Polícia do Maranhão e lá ele foi localizado por sorte, armado ele encontra-se autuado em flagrante delito por posto ilegal de armas no estado do Maranhão sobre fiança e não conseguiu pagar a fiança Nós aqui já adiantamos todos os procedimentos, inclusive com pedido de prisão preventiva O acusado será trazido para Parnaíba a qualquer momento, afirmou o delegado O crime foi motivado por acerto de contas entre os envolvidos Nós vamos pedir ao juiz do Maranhão a possibilidade da transferência dele Caso ele não seja transferido ainda, porque ele ainda lá se encontra preso Na hora que ele receber um alvará de lá, ele será transferido para Parnaíba E aí E aí